Tá! Agora vai abrir as rodas... Mas olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! É! É! Primeiro, aqui, eu acho legal, eu tenho a arma que eu estou vendo. É! Primeira, eu tenho as palavras. Primeira, eu tenho as palavras, pessoal! Agora, eu tenho a palavra para o Galilha. Uhuuu! Agora, aqui, eu tenho os tantos, tantos, três, prazados, jurados. É! 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 Será que ele não quer aí pensar, não?